Top Brands Fashion aqui pra você no Shopping Praça Nova, onde você vai ter o seu final de ano com qualidade. Dá só uma olhada nas opções de presentes que você vai ter aqui na Top Brands. Ó, tem camiseta básica, feminina e masculina, a primeira sai por R$ 29,99. Quatro peças por R$ 99,99. Tem também calça Planet, gente, uma variedade de opções pra você, R$ 59,99. Tem camiseta Dom Dog, gente, só R$ 29,99. Ainda tem calça básica, masculina, a primeira peça R$ 79,99. A segunda peça sai por R$ 59,99. E tem camiseta estampada, uma peça R$ 49,99. A segunda peça por R$ 29,99. Sem contar que você fazendo compras acima de R$ 99,99, você concorre a uma moto no dia 22 de janeiro. Então corre aqui no Shopping Praça Nova e faz sua compra.